Então, galera, sabe o que eu ganhei de presente? Também não sei. Vamos juntos descobrir? Acompanhem. Seu 08, seu 08, tá aí no celular, sem fazer nada, bem inútilzão, assim. Que tal trabalhar um pouco? No quê? Tá dentro? Tá na missão? Tá. Tá na missão, seu 08. Larga esse celular, seu 08. Tá bom, parceiro. Ah, abandona esse celular, seu 08. Pega a câmera, seu 08. Me acompanha, seu 08. Bora lá, bora lá. Demorou, demorou. Precisa tomar um cafezinho, seu 08. Tomem devagar. E aquele dois litrões de energético na geladeira, seu 08. Bora lá, então. Olha aí, seu 08. O senhor fez eu me engasgar com o café, seu 08. Acende a luz. Então, galera, bem-vindos a mais um curto e grosso, o quadro aqui do canal, com vídeos curtos, sem cortes, sem edição, gravados em um único take, direto da câmera do seu 08 para o canal. Hoje nós vamos fazer um unboxing, porque eu ganhei um presente do meu amigo Deleon, que tá aqui em cima da mesa. E eu não sei o que é. Nós vamos juntos descobrir o que tem aí nessa embalagem, com a ajuda do meu amigo 08. Então, Acompanhe! Então, vamos lá. Vamos abrir essa embalagem. Mas não é eu que vou abrir, não. Quem vai abrir essa embalagem hoje é o seu 08. Então, seu 08, temos aqui em cima da mesa três ferramentas que o senhor pode usar para abrir essa embalagem. Escolha a sua ferramenta, seu 08. Boa escolha, excelente escolha. Vamos abrir essa embalagem, então. E descobrir o que tem nessa caixa que eu ganhei de presente do meu amigo Deleon. O que o senhor está fazendo, seu 08? Cadê os equipamentos de segurança, seu 08? Equipamento. As luvas que estão em cima do pelego, seu 08. Vamos pegar as luvas de cima do pelego. Esse pelego aqui eu ganhei hoje do meu amigo Big Red. Está junto com o poncho aí, porque nós estávamos na cabana dos sonhos. O senhor sabia? Sabia, né? Estávamos lá na cabana dos sonhos, pegando uma temperatura de 0 grau à noite. Aí, congelante. Estava muito agradável lá na cabana. Então, agora, de posse das luvas de segurança. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Muito bem. Muito bem, meu rapaz. Então, vamos abrir essa caixa? É nóis. Ah, quero ver o senhor manipular esse canivete com essa luva. Ah, muito bem. Muita intimidade com as lâminas. Corte para trás, seu 08. Não corte para frente. Corte para trás. Isso. Aí, vamos cortar a lateral, de repente? Acho que é bom, hein? Esse lado aqui? É. Olha, cuidado onde pega o outro lado, eu acho. O outro lado eu acho que está melhor para cortar. Sim? Não, vira a caixa. Ah, viu? Não, tem que virar assim. Ah, olha aí. Seu 08 está... Problema de atenção aqui nesse vídeo. Precisando de mais disciplina, seu 08. Menos corote, mais disciplina, seu 08. Ah, é, seu 08. Só quer saber de gulhazinha, de corotinho. O senhor está mais é que certo, seu 08. Muito bem. Corotinho. Quem não gosta do corotinho? Ah, aquela vomitada gostosa. Ah, seu 08. E essa caixa aí é para hoje ou é para amanhã, seu 08? Tomou muito corote, foi? Eu já estou ficando curioso. O pessoal que está vendo o vídeo já está ficando curioso também. Vamos ver o que tem nessa caixa. Pode abrir, pode abrir, pode abrir. Abra aí para nós. Abra aí para nós. Quero ver o senhor abrir essa caixa com a luva. Olha ali, olha ali. Olha ali, vamos cortar o lado de lá. Vamos cortar? Segura para mim. Não, o senhor corta o lado de lá. Isso. E mete a faca e corta. Vamos lá. O senhor 08 está nervoso com essa faca. Está precisando tomar lições de combate com facas. O senhor 08 está muito delicado. Vai ser cirurgião esse rapaz. Vamos ver o que tem aí então. Estou curioso também. Todo mundo está curioso para saber o que tem aí. Eu já estou imaginando que seja. Isso parece um machete pelo tamanho. Pelo tamanho parece um machete. Pode rasgar. Destrói seu 08. Destrói porque aqui é unboxing do Paulo Momento, seu 08. Você tem que representar o canal que o senhor está apresentando, seu 08. Você tem que destruir essa embalagem e destroçar com os dentes essa embalagem. Não, com os dentes não. Mas, enfim. Mais violência, por favor. Cuidado que isso aí pode ter uma faca e pode ter fio. Por isso que eu te mandei colocar essas luvas, seu 08. Destrói, destrói, destrói. Vamos lá, vamos lá. Rápido, mas com segurança. Rápido, mas com segurança. Veja, palavras cruzadas, eu tenho que dizer no jornal. Não destrói as palavras cruzadas, seu 08. O senhor sabe que o seu tio é viciado em palavras cruzadas, seu 08. Sei. Mas é mais viciado ainda em facas e esse unboxing está demorando demais, seu 08. Essa luva está dificultando o seu trabalho, seu 08. Tá. Tá? Vamos lá, rapaz. Abre isso aí. Abre isso aí. Está indo, eu acho. Ah, tu acha? Muito suspense. Consegui. Meu Deus. Meu Deus, que linda. É um machete. O que o senhor achou, seu 08? Muito lindo. Será que está afiada? Vamos ver. Deixa que eu testo depois a afiação com a luva. Mas não vai dar para testar. Que belo facão, seu 08. Mostra para nós com violência. Mostra para nós. Faz de conta que o senhor é o Jason, seu 08. Faz de conta que o senhor vai matar umas pessoas que estão fazendo sexo selvagem e usando drogas. O Jason não gosta de quem faz sexo, não gosta de quem usa drogas, não gosta de quem sai sozinho. Tudo que é bom ele não curte. Então, enfim. Ah, muito bonito esse facão. Segura a câmera aqui que eu quero eu empunhar esse facão aqui. Meu amigo De Leon, valeu demais pelo presente, cara. Que maravilha isso aqui, hein? Collins. É um facão Collins com um cabo fantástico. Esse cabo parece de chifre, mas eu não tenho certeza se é um material sintético ou se é um chifre mesmo. Cara, fantástico isso aqui, hein? Pesado, espesso, bruto, bem acabamento rústico, brutalzão. Cara, demais isso aqui, hein? Pesadão, parrudo. Então era isso aí, galera. Valeu aí por acompanhar aqui o unboxing que eu fiz em parceria com o meu amigo 08 aqui, o Thiago, meu sobrinho. Deu essa força aí pra gente fazer esse vídeo. Valeu demais, De Leon. É o cara, gostei demais do presente, cara. Muito legal. Então era isso, galera. Aqui é curto e grosso, então vamos acabar esse vídeo. Rápido e rasteiro. Acompanhem! GoPro, pare de gravar.